Oi, meus melhores amigos macumbeiros, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao canal As Três Meninas. Pra quem não me conhece, tá chegando agora no canal. Eu me chamo Alícia, é um grande prazer estar aqui falando com vocês. E junto com as minhas melhores amigas macumbeiras, Natália e Nath, montamos este canal cheio de axé pra vocês. No vídeo de hoje, vamos estar falando sobre os médiums da Pombogira Menina do Cabaré. E se você quer saber mais, então, continua assistindo. Amores do meu coração, se vocês não são inscritos no canal, já aproveita, se inscreve, ativa o sininho de notificação, deixa aquele like cheio de axé neste vídeo e põe nos comentários se vocês estão gostando dos vídeos e o que vocês querem ver aqui no canal. Vai ser muito importante pra gente, a gente vai ver tudo. E aí a gente vai sempre estar trazendo conteúdos novos e mais elaborados pra vocês. Olha, eu vou adiantar e falar que são pessoas muito boas, são pessoas altruístas, só que eles têm mudanças de humor. Isso daí, muita gente que convive com os médiums da Menina do Cabaré, sabe que eles têm uma certa mudança de humor. E isso pode acontecer por eles estarem com sentimentos muito guardados, ou por eles estarem estressados com algumas tarefas também muito acumuladas. E isso daí pode deixar eles meio voláteis e perante aos olhos dos outros, parecem até pessoas bipolares. Mas é que também tem muito sentimento dentro do coração dos médiums da Pombogira Menina do Cabaré. E às vezes eles podem estar com uns picos de humor. São pessoas comunicativas, têm um bom papo, têm uma lábia com eles. E também são pessoas muito alegres, gostam de viver a vida intensamente, gostam de curtir. São aquelas pessoas que gostam de passear, de viagens, gostam de dançar, mesmo que não dancem bem. Gostam de cantar e curtir o lado bom da vida. Mesmo conhecendo o lado triste, muitos médiums da Menina do Cabaré passaram por alguns problemas e tudo mais. Mas eles sempre querem ver o lado bom, eles estão aí vendo o lado bom de tudo. Às vezes podem se sentir tristes e olhar, poxa, nada dá certo, a vida não anda, estagnou e tudo mais. Mas no final eles tiram o que há de melhor disso. São pessoas tão carismáticas, mas tão carismáticas e meigas, que eles conseguem atrair pessoas que querem cuidar. Sabe, quando você olha uma pessoa e fala, eu quero cuidar dessa pessoa. É uma pessoa que tem uns sentimentos tão bons. Então eles atraem esses tipos de pessoas, esses tipos de olhares, que querem cuidar com carinho. Porque os médiums delas são pessoas, assim, extraordinárias. São pessoas muito sensíveis, muito... Tem uma alegria tão grande, eles esbanjam isso no olhar, no jeito de falar. Como eu já disse, eles têm uma boa lábia. Quando eles querem, sabem passar uma boa cantada. Ou então no trabalho, sabem conversar. Sabem agir em grupo. Porém, eles selecionam as suas amizades. Por isso, muitas vezes, podem se sentir sozinhos. Aquela solidão. Porque seleciona, às vezes, muito o tipo de pessoas que eles querem conviver. Nem sempre, quando eles selecionam, vão ser uma boa escolha. Mas eles sempre estão ali querendo... As melhores companhias, eles não querem pessoas tóxicas ao seu lado. A intuição dos médiums da menina do cabaré é tão grande, mas tão grande. Que eles têm, assim, um lado voltado para o misticismo, um lado esotérico. Eles são pessoas que vão se interessar... Desculpa, olha eu errando, doida. Vão se interessar por jogo de cartas, um oráculo, um tarô. Um... Sabe? Algo voltado mesmo a esse lado oculto. Eles são grandes estudadores. Sempre estão pesquisando sobre isso. É algo que eles se sentem bem. Sempre estão querendo saber mais. Eles sempre vão atrás do conhecimento. Quanto mais conhecimento, para eles, melhor. São pessoas extremamente inteligentes. Mesmo que possa não parecer... Eles guardam consigo uma grande inteligência. Às vezes, têm medo de falar suas opiniões. Porque têm medo de... Que não gostem. Ou que seja algum motivo de chacota. Mas são pessoas, assim... Que têm uma criatividade muito além. Sempre estão antenados. São pessoas que gostam de redes sociais. São, provavelmente, ótimos criadores de conteúdo. São pessoas que estão vendo alguma informação. Seja na TV, no celular, no computador. Enfim. São pessoas muito ligadas. Gostam de tirar fotos. As selfies. Gostam de mostrar o lado bom da vida. Eles não estão querendo se exibir. Eles querem mostrar... Olha, apesar de tudo... Tá tudo bem. Tá tudo bem comigo. Mesmo que não esteja. Mesmo que por dentro esteja mal. Esteja triste. Eles não querem que você veja. Podem estar com várias facas ali nas costas. Mas eles vão ser as pessoas que vão estar com um sorriso. Vão estar te dando ótimos conselhos. São ótimos ouvintes. No trabalho, eles aprendem fácil. Muitos dos seus médios são autodidatas. E têm um dinamismo muito grande. Também são aquele tipo de pessoa que gostam de assistir aqueles filmes de comédia. Gostam de ver meme. Eles gostam de dar risada. Gostam de estar acompanhado de pessoas que façam rir. Também gostam de fazer rir. Sempre tem alguma coisa pra falar engraçado. É um jeito também deles esconderem a dor que eles trazem por algum motivo. Mas são pessoas que estão ali. Eles gostam de ver um filme ou de ação. Ou de comédia. Mas não dispensam o romance. Aqueles filmes de romance. Porque eles acabam sonhando. São pessoas extremamente sonhadoras. Mas tem o pé no chão. São pessoas firmes. São pessoas independentes. Gostam de correr atrás daquilo que querem. Aquilo que eles almejam. Eles gostam de saber que eles conseguiram. São pessoas que gostam de conquistar. Seja numa paquera. Seja no trabalho. Gostam de conquistar aquilo por merecimento. Esses são os médios da Pão Virgínia Menina do Cabaré. Que tem aquela risada fácil. São pessoas espontâneas. Mas em contrapartida. São tímidas. Por isso que vem a famosa mudança de humor. Como eu já falei no começo do vídeo. Mas são pessoas assim muito queridas. E podem atrair inveja. Muitas pessoas que estão ao redor. Vê tanta felicidade. Vê tantas pessoas assim olhando. Poxa, o que essa pessoa tem? Podem atrair inveja. São muito vítimas de olho gordo. Infelizmente isso daí pode acontecer. Mas são protegidos pela... A nossa querida guardiã menina do cabaré. Que é ela que dá esses dons. Esses atributos aí pros seus filhos. E pros seus devotos. São pessoas que são críticos. Eles criticam pro lado positivo. Mas não gostam de ser criticado. Mesmo que seja uma pessoa que quer o bem dela. Olha, criticou o médium da menina do cabaré. Ele já fica assim... Ou faz já um beicinho. Ou já se fecha. E aí... Emburrou-se de vez. E acabou a conversa. São pessoas imparciais. E tem um jeito bem altivo de ser. Algumas pessoas podem até pensar que são pessoas arrogantes. Mas não. Eles são pessoas assim que tem as suas ideias já formadas. E é difícil tirar as ideias. Quando eles tem na cabeça. É difícil. Porque eles tem uma cabeça muito dura. São pessoas temmosas. Às vezes a coisa tá dando errado, tá dando errado, tá dando errado. Mas não dão um braço a torcer. É... Tem esse lado aí. Essa contrapartida. Apesar de serem pessoas bem alegres. E bem... É... Joviais no jeito de ser. É... Mesmo não tendo na aparência. No jeito de ser são pessoas joviais. E gostam também de estarem cercados de pessoas que têm ideias novas. São pessoas altamente criativas. E quando eles vão expor a ideia deles. É... Eles expõem com uma certa firmeza. Porque como eu disse. São pessoas... É... Teimosas. São pessoas que já têm a sua opinião formada. Mesmo tendo aquele negócio. Será que eu vou ser criticada? Tudo mais. Mas quando chega na hora H. Eles mostram ali o que tem. A sua ideia. O que pensam. O que estudou. Enfim. E aí... Pode vir alguém. Falando. Não. Mas está errado. Isso daí. Mas eles já estão com a ideia ali formada. São pessoas assim. Bem cabeça dura. Na paquera. Além de conquistar. Eles também gostam de ser conquistados. Ou seja. Não pensa que é só o médium. Ou a médium. Da menina do cabaré. Que vai lá. Não. Não. Eles também gostam de ser conquistados. A partir do momento em que eles tiveram interesse. Aí sim. Eles também vão partir. Para conquistar também. Já para deixar ali bem definido. Este é o meu território. E pronto. E ninguém mexe aqui. E ai ai. Porque são bem ciumentos. Os médiums da menina do cabaré. No relacionamento. Podem ser explosivos. Porque eles têm grandes sentimentos. E se vê que não está conforme. A banda toca. Como eles. Se eles veem alguma suspeita. Eles já explodem. São pessoas super fiéis. Mas não aceitam traição. A partir do momento que você traiu o médium. Da menina do cabaré. Você. Sabe. Perdeu aquela confiança. E você nunca mais conquista. Eles. Podem até desculpar. Mas eles jamais vão esquecer. E nunca mais vai ser como era antes. Então se você é um amigo. De um médium de menina do cabaré. Fizer algo errado. Pode ter certeza que. Não vai mais esquecer. Pode até desculpar. Né. Depende ai do humor. Porque são pessoas que. Nunca esquecem. Sabe. Tem grandes sentimentos. Mas eles guardam. Eles tem um amor universal. Muito grande dentro deles. Se pudessem abraçava o mundo. Com as suas mãos. Mesmo sendo pequenas. Eles abraçariam. Porque eles tem muito. Para dar e oferecer. Mas tem grandes medos. Também guardado dentro deles. Como por exemplo. Rejeição. Quando. Eles não gostam de ser criticados. Como eu falei. Então. Muitas coisas eles guardam. Mas quando chega na hora H. Eles também falam. Expõem. Sabem conversar. Como eu também já falei. Tem lábia. E tem assim. Um ótimo papo. E um chaveco maravilhoso. Quando estão com raiva. Agem sem pensar. Não medem consequência. E aí depois. Quando a ficha cai. Fica. Eu fiz errado. Mas. Também. Não vai dar o braço. A torcer. E quando eles estão machucados. Eles foram feridos. Por alguém. Por algum motivo. Eles podem se tornar. Pessoas cruéis. Mesmo sendo meio introvertido. Um pouco tímido. Um médium. Uma médium. Da menina do cabaré. São pessoas marcantes. Onde eles chegam. Nunca mais são esquecidos. Nem que seja. Por algum ato. Sabe. Que a pessoa fez. Algo bom. Ou por algum ótimo conselho. Que deram. Então. São esses os médiums. Da menina do cabaré. São pessoas marcantes. Quando ela entra na sua vida. Ela marca. De algum jeito. E elas gostam também. De ter uma marca. Delas. Ou. Um perfume. Que. Elas gostam. Diz ela. Que são pessoas. Que. São muito vaidosas. Sempre estão com algum batom. Tem alguma marca. Que um médium. Da menina do cabaré. Sempre vai ter ali. Destacado. Com ele. Ou com ela. Não gostam de briga. E nem de gerar atrito. Fazem de tudo. Para que isso não ocorra. Mas é claro. Que se. A briga. Também for até um médium. Da menina do cabaré. Claro. Que eles também. Vão se defender. Vão mostrar. Suas garras. As suas unhas. E não vão levar. Desaforo. Para casa. Também são pessoas. Que tem a mente aberta. São aquelas pessoas. Que você consegue. Conversar. Expressar realmente. Os sentimentos. Sentimentos. Porque esse médium. Vai te entender. Ele tem. Assim. Uma mente. Muito aberta. É. É uma pessoa. Assim. Que também. Gosta de esclarecer. Situações. Quando envolvem. O nome de um médium. De um médium. De menina do cabaré. Ele vai a fundo. Ele ou ela. Vai a fundo. Para descobrir. E para esclarecer. O ocorrido. Tem uma certa dificuldade. De pedir desculpas. Mas também. Quando eles. Vem mesmo. Que fez. Uma grande besteira. Eles pedem. E. Sempre depois. Vão tentar. Agradar. A pessoa. Que foi machucada. São sensuais. Charmosos. Gostam. De se vestir bem. Gostam. De estar. Com uma boa. Maquiagem. E amam. Cuidar. Dos seus cabelos. Tem um amor. Pelo cabelo. Muito grande. Os médiums. E as médiums. Da menina. Do cabaré. São pessoas. Sensíveis. Ao ambiente. Se o ambiente. Tiver. Com alguma energia. Negativa. Ou até mesmo. Uma pessoa. Tiver ali. Com alguma energia. Não muito boa. Eles já conseguem sentir. Eles são pessoas. Bem receptivas. Elas são pessoas. Bem intuitivas. E quando não estão. Bem ali no ambiente. Podem até passar mal. Com alguma dor de cabeça. Algum enjoo. No estômago. Tamanha. Essa. Essa intuição. Essa sensibilidade. De um médium. Da menina. Do cabaré. São pessoas. De espírito. Livre. Quando se sentem. Aprisionados. Seja no trabalho. Em algum relacionamento. Que esteja muito abusivo. Sabe. E eles começam. A ficar. Muito sobrecarregados. Se sentem mal. Até fisicamente. Então. Se você conhece alguém. Aí. Namora. É pai. Mãe. Tem algum filho. Que seja da menina. Do cabaré. Saiba que são pessoas. Que gostam. De se sentir livre. Para poder voltar. Eles prezam. Muito. A liberdade. Tem um jeitinho. Único. De ser. Acho que nem. A mente mais brilhante. Deste mundo. Ia conseguir decifrar. O médium. De menina do cabaré. Porque a menina do cabaré. Dá esses atributos. São pessoas. Que repudiam. Eles. Não reagem bem. Perante. A uma injustiça. Algo que eles consideram. Errado. Eles. Não conseguem. Lidar. Com isso. São pessoas. Pessoas. Que. Realmente. Quando vê algo errado. Já se sente mal. Não gostam mesmo. Olha. Então. Se você for fazer alguma injustiça. Aí. Perto de algum médium. Da menina do cabaré. Toma cuidado. Porque eles. Não vão reagir. Muito bem. A isso. Não. Quando afrontados. Eles ficam. Com uma atitude. De deboche. Porque eles usam isso. Como um mecanismo. De autodefesa. Como se fosse um botãozinho. Alguém te afrontou. Alguém. Tá. Tá vindo pra cima de você. Eles já usam aquilo. Já. Pra poder se defender. Como eu já falei. Eles não gostam muito. De atrito. De briga. Mas também. Se tiver que ir. Eles. Não vão sair também. Assim. Tão fácil não. E a pessoa. Até eles não conseguirem falar. Tudo que eles querem também. Olha. Aquilo fica ali. Fica fazendo mal. Tem que soltar aquilo. Porque eles já guardam tantas coisas. Eles são tão intensos. Que se guardar mais uma. Capaz de explodir. Eles são como um vulcão entrando em erupção. A qualquer momento pode explodir. A qualquer momento do dia. Da hora. Independente. Das pessoas que estiverem ao seu redor. Eles podem explodir. Sim. Mas. Eles sempre pesam na balança. Porque eles não gostam de ferir os sentimentos. Das demais pessoas que eles gostam. Em famílias. São pessoas assim. Que gostam de estar acompanhados com as pessoas da sua família. Porque eles se sentem sozinhos. Sempre vai ter aquele sentimento. Nossa. Eu tô com uma solidão aqui dentro de mim. Mas. É que eles têm uma grande intensidade. Eles têm. Sabe. Como se o céu pra eles não fosse o limite. O universo é como se estivesse dentro dos médiuns da menina do cabaré. Eles querem tanto dar amor. Dar carinho. Eles prezam tanto o romance. Querem um bom companheiro. Ou uma boa companheira ao seu lado. Que entenda e compreenda. Eles não pedem muito. Eles só pedem isso. Compreensão. Atenção. Carinho. E é claro. Fidelidade. Entre quatro paredes. Eles dão tudo de si. Eles gostam de agradar muito o seu companheiro. A sua companheira. E também gostam muito de ser agradado. Eles são pessoas bem refinadas. Gostam de coisas boas. Tanto de comer algo bom. Gostam de vestir uma roupa boa. Que seja uma peça de boa qualidade. Mesmo não tendo muito dinheiro. Eles sempre estão bem consigo mesmo. Querendo se sentir melhor ainda. Com a sua aparência. E sempre vão ter algum traço jovial dentro deles. Porque a menina do cabaré. Ela é uma pombogira menina. Muito jovial. E os seus médiums também são assim. Pessoas joviais. Que gostam de realmente. De estar ali numa festança. De curtir a vida. Só que tem que tomar cuidado com exageros. E alguns tipos de vício. Então sempre tem que estar se policiando com isso. No passeio. Um médium de menina do cabaré. Vai ser sempre aquela pessoa que vai alegrar. Vai ser aquela pessoa que vai estar ali. Querendo brincar. Se ela vê uma pessoa ali muito tempo parada. Ela não. Bora se divertir. Bora ser feliz. É aquela pessoa que já faz. Uhul. Bora. Festa. Nem que seja uma festinha. Com ela e mais outra pessoa que goste. Na própria casa dela. Ou dele. Enfim. O médium da menina do cabaré. Realmente gosta. E sabe viver muito bem a vida. Se eu for falar. De tudo que os médiums da menina do cabaré são. Seus tipos. Características. Personalidade. Acho que eu ficaria aqui uns três dias. São pessoas realmente intensas. Se vocês querem a parte dois. Deste vídeo. Ponham aí nos comentários. Eu também gostaria que vocês colocassem aí nos comentários. Se eu acertei. Se realmente é isso. Se vocês gostaram. Se é esse o seu jeito. Lembrando que cada um vai ter a sua personalidade. É claro. Mas isso daqui. É algumas coisas. Algumas características. Que a grande maioria dos médiums. Da menina do cabaré. Eles vão apresentar. E conforme a sua vida. E são pessoas que sempre vão estar. Numa jornada interna. Sempre querendo saber e se descobrir. Descobrir o mundo. Descobrir as pessoas. E no fundo. No fundo. O que eles querem é mostrar que a vida. Ela não precisa ser pesada. Ela pode ser leve. Ela pode ser calma. Delicada. Que nem os médiums da menina são. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Meus amores. Um grande beijo. Cheio de axé. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Arroba.pombogira.menina. Arroba.pombogira.pontechus. Seguir o nosso fã clube. E também seguir eu. A Natália e a Nath. Também lá no TikTok. Tá bom meus amores? Mua. Mua. Amo vocês. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho